É difícil ter um peso a rafondar pra 20 quilos, né? Se eu rafondar é quase 20 quilos, a rafondar é uma linha aí Deixa eu ver o motor que agora vai E... Agora eu vou botar os pontos de um metro E lá, lá vai em barriga E aí E aí E aí E aí E aí E aí